Em sua primeira visita ao Rio Grande do Sul, o embaixador da Tailândia, Surazak Suparath, foi recebido no Palácio Piratini nesta segunda-feira. Na audiência com o governador José Ivo Sartori, o diplomata tratou da ampliação das relações comerciais com o Estado. O câmbio comercial entre a Tailândia e o Estado do Rio Grande do Sul já tem bastante. Por exemplo, a Tailândia importa soja, couro do Rio Grande do Sul e a Tailândia exporta máquinas pequenas e algumas peças eletrônicas, mas já tem ainda espaço muito grande para aumentar mais isso. Na reunião, também foram destacadas as potencialidades do Rio Grande do Sul. A gente está tentando mostrar para ele todas as nossas potencialidades, da mesma forma ele nos convidou para participar de feiras lá, de a gente levar empresas daqui, no sentido de começar a fortalecer mais os laços comerciais. Legenda Adriana Zanotto